Olá e a paz do Senhor! Olha pra você ver o que é a largata que caiu da minha samambaia. Isso foi depois que eu apliquei o veneno. Olha como ela está amarelada, as folhas comidas. Tem lugar que nem folha tem mais. Isso tudo foram as largatas que fizeram. E hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram neste vídeo que eu gravei há sete meses atrás. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Então, bora para o vídeo! A nossa amiga do canal Márcia Mensagens e Homenagens, será que mata cupins? Ô Márcia, eu não testei em cupins. Graças a Deus não apareceu nenhum aqui. E espero que nem apareça, né? Mas eu sei que óleo queimado de posto de gasolina é ótimo para matar cupim, né? Ou então vernizar a madeira, né? O canal Luciana Ribeiro e o canal TV Noir, eles perguntaram Não intoxica as plantas. Você jogou direto nas largatas, mas põe o veneno só nas folhas? Isso aí! Eu coloquei o veneno nas folhas, apliquei na planta toda. Até no alto, no pezinho da planta, eu também apliquei, tá? Mas o segredo é molhar antes. Se molhar depois, o veneno pode descer para a terra. Aí sim, pode danificar a planta, tá bom? A nossa amiga Camila Ferreira, ela perguntou se pode passar outro veneno. Só que eu não sei responder essa pergunta. Não fiz o teste. Mas pelo nome, eu creio que deve ser praticamente a mesma coisa, né? Só muda a marca, tá? Faz o teste aí e me fala nos comentários, tá bom? E você? Você tem samambaia na sua casa? Você sofre também com largatas? Então, eu resolvi este problema usando este veneno que muita gente não sabia que era bom. Mas eu fiz o teste, deu certo, não estragou a minha samambaia. Olha como ela está bonita! Espero que você tenha gostado do vídeo. Fique com Deus. Muito obrigado pelo joinha e que Deus te abençoe maravilhosamente. Tchau! Tchau!